Descanso em Tua presença Teus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na Tua palavra Eu sou somente Teu Senhor Jesus Descanso em Tua presença Teus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na Tua palavra Eu sou somente Teu Senhor Jesus Meu Salvador, meu Redentor Eu sou Teu, somente Teu Me libertou, me transformou Estou aqui e eu sou Teu Meu Salvador, meu Redentor Eu sou Teu, somente Teu Me libertou, me transformou Estou aqui e eu sou Teu Descanso em Tua presença Teus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na Tua palavra Eu sou somente Teu Senhor Jesus Descanso em Tua presença Teus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na Tua palavra Eu sou somente Teu Senhor Jesus Descanso em Tua presença Teus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na Tua palavra E eu sou somente Teu Senhor Jesus Descanso em Tua presença Meu Salvador, meu Salvador, meu Redentor Eu sou Teu Eu sou Teu, somente Teu Me libertou, me transformou Estou aqui e eu sou Teu Oh 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 Andore Oh 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 Na 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na, 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 na